Por que elas gostam muito de isso Gosta Da pegada Eu caçava as putas agora, as putas que me caces Elas gostam muito disso, gostam da pegada Eu caçava as putas agora, as putas que me caçam Eu caçava as putas agora, as putas que me caçam Elas gostam muito disso, gostam da pegada